Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 22 de novembro. Turno integral no ensino médio deve chegar a quase 30% das escolas estaduais em 2025. Com aumento da expectativa de vida, pesquisadores defendem a importância de manter atividades de aprendizado durante o envelhecimento. A exposição na capital revela detalhes sobre a origem e criação da bandeira do Rio Grande do Sul. Na Semana da Consciência Negra, uma celebração às mulheres que integraram o Grupo Palmares de Porto Alegre. E tem também as atrações da Agenda Cultural para este fim de semana. Nós abrimos o Redação TVE de hoje falando sobre educação. A partir do ano que vem, a rede pública do Estado deve chegar a quase 30% das escolas com turno integral no ensino médio. A projeção é do governo gaúcho é de implantar o modelo em quase 300 estabelecimentos em 68 municípios do Rio Grande do Sul. O ensino integral faz parte do novo Plano Nacional da Educação, que estabelece metas para a próxima década. Uma delas é a oferta de matrículas de tempo integral com no mínimo 7 horas diárias ou 35 horas semanais, em 55% das escolas públicas. No Estado, a modalidade começou a ser implementada em 2018. A matriz curricular é de 45 períodos semanais, 9 horas diárias de jornada escolar. A gente traz aqui para o estudante uma perspectiva de prepará-lo para o que é o mundo do século XXI, os desafios desse mundo tecnológico do século XXI. Então, por isso que a gente, quando fala de tempo integral, a gente está falando, na verdade, de uma educação integral, onde o tempo é a ferramenta. Sem esse tempo a mais, a gente não conseguiria proporcionar para o estudante essa formação diversificada tão robusta. A Escola Estadual de Ensino Médio Setembrina, em Viamão, na região metropolitana, é uma das primeiras a oferecer turno integral. São quase 500 alunos entre ensino fundamental e médio. Eu sempre estudei em escolas não integrais, né? E quando eu vim para o Setembrina, é tudo diferente, né? Tanto a escola, que é uma escola muito, muito boa, tem muito recurso, e faz a gente querer também ficar por causa dos projetos. Eu adoro os projetos. O teatro é a minha parte favorita da escola. Eu, por exemplo, desenvolvi bastante a questão de música. Eu comecei a tocar violão, nos clubes, no colégio em geral, foi onde eu consegui desenvolver mais. É muito legal a gente poder se estudar, aprender de uma forma mais lúdica que se fala, né? É muito bom. É lúdico que se fala, uma estratégia para tornar o aprendizado mais leve. Envolver os estudantes dessa forma exige esforço conjunto. Desenvolver projetos que estimulem e assegurem as horas diárias, além da infraestrutura para isso, sempre é um desafio. Não é fácil. É porque não só a parte pedagógica, a parte estrutural, porque a escola foi adaptada. Esse é um problema. Entendeu? A escola foi adaptada à nossa estrutura para um turno integral. Então, aumentar o refeitório, os próprios espaços de convivência do dia todo, trabalhar com os protagonismos, com os alunos, liderança, que foi fundamental. Essa parte com os nossos alunos, essa integração, muito positiva, muito boa, sabe? Tem algumas dificuldades, alguns conflitos? Temos, como qualquer outra escola vai ter. Até porque, como o Celso colocou também, eles passam muito tempo aqui com a gente, né? Eles viram uma família, que nem irmãos que brigam em casa. Então, vai ter algumas divergências. E a gente tenta contornar da melhor maneira possível. Também trabalhamos com círculos de construção de paz, né? A gente trabalha muito com a escutativa, né? Então, isso facilita também o nosso relacionamento com os alunos. Outra questão apontada pela escola é o suporte para que os docentes possam ministrar disciplinas e projetos extras. A gente faz reuniões quinzenais, a gente senta com eles, ajuda a montar todo o plano de estudo deles para que eles possam, então, ir para a sala de aula com mais segurança, né? Então, isso talvez seria importante, que quando chegasse esses professores que vêm para a escola de turno integral e que têm essas disciplinas diversificadas, antes tivesse uma preparação, talvez até um curso, né? Para que eles pudessem, então, vir mais fortalecidos. O turno integral é, para a nossa juventude de hoje, né? Não só uma esperança com os próprios pais. Creio que precisamos adaptar algumas questões ainda de conteúdos, né? Porque tudo que nasce ainda precisa ter um processo de maturação, de estudos e assim por diante. No ano letivo, que inicia em fevereiro de 2025, mais 90 instituições vão disponibilizar a educação integral. Com isso, 27% das escolas de ensino médio do Estado funcionarão nesse modelo. É sempre de forma gradativa, respeitando aquele estudante que já ingressou na etapa do ensino médio. Então, o estudante que já está no ensino médio, ele termina o ensino médio naquela matriz curricular que ele ingressou, né? E termina também na etapa de tempo regular. Afinal de contas, quando ele ingressou no ensino médio, ele estava estudando em tempo regular, né? A mudança só vale para os novos estudantes que ingressam na etapa. E agora a gente amplia o debate sobre aprendizagem. Você já parou para pensar como é importante manter o hábito de estudar por toda a vida e não apenas no período acadêmico? É isso que defende o Lifelong Learning, uma prática que se baseia no princípio de que nunca devemos parar de aprender. Sobre isso, nós conversamos agora, por videochamada, com a gerente de desenvolvimento de ensino da graduação e da pós-graduação da Unisinos, Cristiane Schnack. Professora, quais são os benefícios dessa cultura de nunca pararmos de estudar, não é? Em termos de desenvolvimento pessoal e profissional, boa noite. Boa noite. Essa é uma pauta, eu assisti a, então, a matéria inicial do Jornal de Hoje à Noite e aí vou fazer esse gancho, né? Para pensar quais são os benefícios. Na verdade, Lifelong Learning, ele surge nessa sociedade em transformação. Acho que são dois pilares que sustentam a aprendizagem por toda a vida. Uma perspectiva de vida que se amplia, então, nós ficamos produtivos, nós ficamos ativos, né? Queremos viver mais coisas porque a nossa expectativa de vida tem aumentado, né? Com a melhoria na medicina e tantas condições sociais. O outro aspecto, né? Que eu mencionei bem no início é uma sociedade em constante transformação, que muda radicalmente a forma em que as próprias profissões se organizam. Então, demandas que eram colocadas para um professor, né? Pensando na matéria anterior em que se falava sobre a educação de tempo integral. Então, as demandas para um professor que eram colocadas numa sala de aula há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, elas já não se sustentam mais no ano de 2024. Então, esse professor, embora ainda siga, né? Tenha feito essa jornada na mesma profissão, ele precisa buscar constantemente, o professor ou a professora constantemente, aperfeiçoamentos para que esteja relevante nas demandas educacionais contemporâneas. Então, essa é a principal questão, assim, né? Que se coloca de benefícios nos mantermos sintonizados com as características da sociedade em transformação em que nós vivemos e poder fazer escolhas em função, né? Da expectativa de vida e nos mantermos ativos por isso. Quando falamos em envelhecimento, como essa busca por novos conhecimentos também auxilia na prevenção de doenças neurodegenerativas, por exemplo? É, a atividade intelectual, a atividade que mobiliza a formação de novos caminhos, né? Novos sinapses, novos caminhos neurológicos, novas redes neurais, ela é sempre importante porque ela protege o nosso organismo, mas também, para além das questões neurológicas, é importante pensar que a aprendizagem é uma aprendizagem para além dessa aprendizagem acadêmica, que, claro, nós estamos falando mais formalmente dessa aprendizagem escolarizada, dessa aprendizagem acadêmica, né? Quando nós falamos de live long learning. Mas fato é que a aprendizagem é uma característica da vida. Enquanto nós vivemos, há sempre algo que nós estamos constantemente aprendendo. E essa aprendizagem, então, para além das questões neurais, neurobiológicas, enfim, ela também contribui para que nós possamos nos sentir bem, então, para o bem-estar, né? Para aquele sentimento de estar ativos. Então, o benefício, ele transcende os benefícios cognitivos e atua em todas as dimensões da nossa existência. Quando nós olhamos na perspectiva de indivíduo, né? Pensando, bom, como é que eu posso garantir que esse envelhecimento, quando nós pensamos numa expectativa de vida que se amplia, como é que esse envelhecimento pode ser com qualidade? Então, a aprendizagem vai permitir que eu tenha um bem-estar maior, que eu tenha novas conexões que me protejam de doenças degenerativas, né? Medicina sinaliza isso cada vez mais com estudos, mas também que me permite que eu, ao envelhecer, garanta que eu esteja sintonizada, alinhada e que a lacuna, o gap entre as novas gerações e o meu conhecimento, a minha ação no mundo social, ela não seja uma lacuna tão grande assim, né? Então, ela também me permite que eu tenha essa sensação, esse sentimento de pertencimento a este tempo que nós estamos vivendo. De que forma colocar em prática esse hábito, já que não é apenas o ensino formal que é importante? Perfeito. Eu vou me autorizar aqui a pensar no Lifelong Learning em três dimensões conosco, né? Tem a dimensão indivíduo, então, de que forma eu, adulta, posso pensar, posso projetar, posso planejar a minha jornada de aprendizagem. Aí entra um conceito importante que é da andragogia, né? Que é olhar para como adultos aprendem, né? Então, nós temos já na década de 70, de 80, esses estudos que mostram, né? Que para além de pensar em termos de pedagogia, que vai olhar para como as crianças aprendem, nós precisamos, com os adultos, pensar num arcabouço que dê conta sobre como é que é a aprendizagem de adultos. E aí entram questões como aprendizagem autodirigida, autorregulação, motivação, relevância, né? A autonomia, a prontidão para aprender, são as seis dimensões que nós consideramos quando pensamos na aprendizagem de adultos. Então, nós, adultos, né? Quando pensamos, projetamos essa experiência de aprendizagem que transcende um tempo e espaço, mas se coloca ao longo da nossa existência, nós vamos cada vez mais buscar formatos de aprendizagem que dêem conta do nosso estilo, né? Que caibam na nossa vida. Então, nós temos muito mais mecanismos como os adultos de autorregulação, por isso, a aprendizagem autodirigida, ela acaba sendo um espaço importante, assim, no contexto do adulto, mas também uma necessidade por experiências novas e aqui entram as redes, as novas conexões que se formam, os novos contatos, conhecer pessoas diferentes como algo bem importante e a motivação, saber para que eu estou buscando essa aprendizagem. Mas entram outras duas dimensões que eu acho importante nós pensarmos. essa sociedade, né? Então, de que forma também eu posso pensar enquanto sociedade de que esse aprendizado para toda a vida, ele diminua a desigualdade, que ele esteja acessível às pessoas, aí o contexto de imigração, por exemplo, há pessoas que precisam, pelo cenário da imigração, se colocar como aprendizes, justamente porque a sua condição de vida mudou. E aí entra um outro aspecto, a outra dimensão, que são das instituições. Sejam das instituições de ensino e cada vez mais precisam pensar nesse novo aprendiz que vai e volta das instituições, né? Então, que formatos de ensino, de cursos, de programas de aprendizagem as instituições de ensino têm a oferecer para esse aprendiz, que tem idades variadas, necessidades variadas, as motivações muito diversas, mas também as instituições que garantam o acesso àqueles, todos aqueles que precisam, por exemplo, se recolocar no mercado, independente da sua idade. Ok, Cristiane Chinac, gerente de desenvolvimento de ensino da graduação e da pós-graduação da Unicinos. Muito obrigada pela participação no Redação TVE. Uma boa noite. Uma boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Hora de saber como fica o tempo no final de semana. O sábado ainda terá instabilidade em parte do Estado, mas no domingo o tempo fica firme. Vamos à previsão. Um sistema de alta pressão se forma no oceano. Com o fenômeno, a nebulosidade aumenta, assim como as possibilidades de pancadas de chuva, principalmente na faixa leste. Dia nublado na região metropolitana da capital e na campanha. No sul, tempo fechado com pancadas fracas. No centro e na serra, instabilidade com períodos de sol. Nas demais áreas, tempo seco. Já no domingo, a chuva vai embora. O fim de semana inicia com temperaturas em ligeira elevação. Em Porto Alegre, variação entre 18 e 27 graus. Os termômetros vão dos 16 aos 26 em Bento Gonçalves. Mínima de 14 e máxima de 29 graus em Maral. Nós vamos agora a um breve intervalo e na volta vamos mostrar uma exposição que conta a origem e a criação da bandeira do Rio Grande do Sul. E tem também as atrações da agenda cultural para este fim de semana. Em Porto Alegre, um fim de tarde de céu fechado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 21 graus. O Redação TVA está de volta e a gente fala agora de cultura. Até terça-feira está aberta ao público uma exposição que trata sobre a origem e a criação da bandeira do Rio Grande do Sul. A mostra faz parte de uma pesquisa que descobriu na Itália a principal pista sobre o autor deste importante símbolo do nosso estado. Até o dia 26 de novembro, o saguão da Famecos, na PUC, está aberto ao público para conferir o resultado de uma pesquisa de mais de 10 anos. O historiador Edson Huttner concluiu que o autor da bandeira do Rio Grande do Sul foi Tito Livio Zambacari, conde italiano foragido no Brasil em meados do século XIX. Tito Livio Zambacari, ele é um bolognês, nasceu na Itália em 1802. Ele é de família nobre, ele era um conde. Ele era formado em artes gráficas, fazia mapas. Os primeiros mapas de Porto Alegre foi ele que fez. Então, ele tinha muitos recursos de desenho, de cartografia. E com certeza é uma pessoa de referência nessa questão do design, do desenho. E ele veio para o Rio Grande do Sul, ele fugiu da Itália, porque ele queria uma Itália-república. Ele não gostava dessa ideia de monarquias. E deu tudo certo aqui. Ele vem para Montevidéu, ele vai para Buenos Aires. E em 1833, ele vai para Porto Alegre. Segundo o historiador, neste mesmo ano, estava sendo articulada uma revolução contra o Império Português na então República Rio-Grandense. Por essa razão, um dos líderes do movimento, o comerciante e dono de uma embarcação, Manuel Franco, encomendou a bandeira a Tito Livio Zambacari. Sabendo que ele era um desenhista formado, ele pediu para o Tito Livio Zambacari fazer uma bandeira para a república que estava se articulando. Um dos elementos da pesquisa do professor Edson foi a investigação em vários museus de arte na Itália. E um dos museus que ele investigou fica na Bolonha, onde esta obra aqui, datada de 1840, tem um elemento muito importante para esse processo investigativo. Aqui está o Tito Livio Zambacari desenhando o seu mapa, que era uma das profissões dele. E logo acima a gente percebe aqui um cavaleiro negro, ou seja, era um lanceiro negro com a bandeira do Rio Grande do Sul erguida. O cenário que aparece na obra, segundo o historiador, é a principal prova de que foi Zambacari quem criou a bandeira rio-grandense. Esta pintura é muito importante, porque ela é uma pintura que foi feita justamente no período da Revolução Farroupilha. O que nós temos vendo aqui que comprova? Nós temos vendo a bandeira que foi pedido para Tito Livio fazer para a Revolução Farroupilha, com as cores verde, amarelo e vermelho, nas mãos de um lanceiro negro, que está ali, com boleadeira e tudo, que representa isto com certeza, eu vou dizer assim, isto é muito representativo. E uma das ideias que eu tenho, conversando com os colegas aqui, é esta ideia de liberdade. Quem alça uma bandeira para uma revolução, que não quer um monarquismo, que quer uma república independente, eu acredito que esta imagem, ela representa muito, por estar nas mãos de um lanceiro negro pela primeira vez. Em outubro de 1836, Tito Livio Zambacari é preso no Rio de Janeiro. Um mês depois, a bandeira que ele criou é oficialmente reconhecida, mas sofre uma pequena alteração. No dia 12 de novembro de 1836, a República Rio-Grandense decreta a bandeira oficial da Revolução. E qual é esta bandeira? É a bandeira do Tito Livio Zambacari. O que muda aqui somente? O vermelho, ele vai para o centro, que representa essa divisão contra o Império Português. Somente a partir de 1891, quando o Rio Grande do Sul se torna uma república, a bandeira passa a ter um brasão de armas. A Semana da Consciência Negra foi marcada por importantes ações de preservação da memória da população afrodescendente na capital. Em um ano marcante, quando pela primeira vez, o 20 de novembro, que homenageia o líder zumbi dos Palmares, foi feriado nacional. Uma luta que começou há mais de 50 anos. Foi em 1971 que o Grupo Palmares celebrou pela primeira vez o 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. Entre as diversas ações realizadas em alusão à data, está a abertura da exposição que destaca a importância das mulheres no movimento. Passando principalmente no grupo por Helena Vitória Machado, que faz um grande manifesto em nome do Grupo Palmares, que é publicado nos jornais, em diálogo com Oliveira Silveira e com quem ficou no Grupo Palmares até ele se tornar em 1978 com o manifesto do MNU. Mas também lembrando que foi Benedita da Silva que fez a primeira incursão em relação ao dia. E Reginete Bispo, que justamente faz a relatoria para virar esse feriado agora. Além das imagens e documentos, todos do acervo do poeta Oliveira Silveira, a mostra conta com obras de arte de artistas negras e interatividade. Ela é carregada dessas experiências através dos QR Codes, que levam para o site de Oliveira Silveira, levam para exposições do Google Arte e Cultura, feitas pelo Gueledes, remontando essa história do 20 de novembro no Brasil inteiro. A gente pode ver a Luísa Bairros também no movimento feminista, contando o quanto é importante, inclusive declamando e cantando um poema de Oliveira Silveira. Já no Largo Zumbi dos Palmares, na Cidade Baixa, foi inaugurada a estátua do líder Quilombola. E aí eu criei essa imagem dos zumbis dos Palmares, guerreiros, carregando uma lança, símbolo de poder e de luta, com punha em alto, que representa a luta do povo negro e, de maneira geral, do povo brasileiro também. Feita em cobre e com mais de dois metros de altura, a estátua, desenvolvida em conjunto com pesquisadores e lideranças negras, é carregada de simbologia. Por exemplo, as escarificações no rosto, que são símbolos do guerreiro Banto, as agaias, que carregam a parte de trás das costas, que é um símbolo de poder e uma arma, as cicatrizes do azoite que tem nas costas, de quem foi escravizado e foi azoitado. Então, mesmo que ele não tenha sido, já que a gente não tem uma imagem, uma história mais certa da vida dele, ele carrega nas suas costas o suplício, o sofrimento de todo o povo negro que foi escravizado. O povo escravizado não podia usar calçado, tinha que estar de pé no chão. Então, era uma característica, homem negro, mulher negra, caminhando pela cidade de Porto Alegre, por exemplo, de pé no chão quando era escravizado, só se ele for liberto. Então, o rei dos Palmares, o líder, ele tinha que estar calçado, porque ele era um homem liberto e isso aí fazia parte da sua luta. Então, esta escultura, ela vem a ser um símbolo dessa luta, a luta contra o racismo, a luta pela igualdade social, luta esta que se origina lá no passado, lá no quilombo dos Palmares e até o dia de hoje continua e não deve parar, ela tem que se projetar para o futuro. Fica aí o convite para prestigiar a exposição e visitar a estátua de Zumbi dos Palmares. E a gente traz agora outras dicas culturais. Tem cinema e muita música no final de semana aqui na capital. Olha só. Aquela mesa de bar No Bar do Alexandre, nesta sexta, às sete da noite, Gelson Oliveira, Nelson Coelho de Castro e Giovanni Berti celebram a arte do encontro. Além de canções marcantes, referências na música urbana do Estado, os artistas prometem interação com o público. Eles contam histórias de uma amizade que já tem mais de quatro décadas. No sábado, às quatro da tarde, a Sala Capitólio exibe, em pré-estreia, Salão de Baile, This is a Ballroom. O filme mergulha no universo de pessoas pretas e LGBTs no Rio de Janeiro. Elas têm como referência a cultura surgida em Nova Iorque, nos Estados Unidos, na década de 1970. A obra recebeu menção honrosa e prêmio Félix de Melhor Montagem no Festival de Cinema da capital carioca neste ano. Também no sábado, às sete da noite, a banda Blackbird se apresenta no Bárbaro Cervejas Especiais. Formado nos anos 90, em Veranópolis, o conjunto sempre buscou o coque independente, tendo como influências Beatrix e Big Floyd. Entrada gratuita. Natitar sobe ao palco do Espaço 373. Vai ser amanhã, às nove da noite. A compositora e cantora interpreta clássicos da música brasileira e realiza um trabalho autoral que incorpora influências do estilo pop. Lobão traz a Porto Alegre à turnê 50 anos de vida bandida. O artista estará no Bar Opinião também neste sábado, às nove da noite. No set-list, todos os sucessos da carreira. Doações de alimentos garantem descontos nos ingressos. Moreno Moraes leva forró para o Espaço Cultural 512. Vai ser no domingo, às nove da noite. O artista vai interpretar grandes sucessos da música nordestina. Autores como Luiz Gonzaga, Alceu Valença e outros. Nós encerramos hoje com Gelson Oliveira, Nelson Coelho de Castro e Giovanni Berti, acompanhados por Rodrigo Piva. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos na segunda-feira, às seis e meia. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Música Depois, depois, aquela coisinha. O samba, a partida do som. Malandro, já cada neguinho. Tribom. Tribom, ai, ai. Tribom, ai, ai.